O que é a missão francesa? Os seminários, todos ancorados nas comemorações dos 200 anos da chegada da corte portuguesa ao Brasil. Nesta edição de hoje, você vai ver uma exposição das mais importantes obras do pintor Nicolas Antoine Tonnet, uma leitura dos trópicos. Nosso programa está começando. O que é a missão francesa? 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 São 71 obras. As telas são do acervo do próprio museu e de outros museus brasileiros, como o Museu Imperial, e também de coleções estrangeiras, como as do Victoria and Albert Museum de Londres e do Palácio de Versailles, na França. Observar a trajetória do pintor através de três momentos distintos, antes de sua chegada ao Brasil, durante sua permanência na corte e depois de ter voltado para a Europa, nos ajuda a perceber com que lentes Toné enxergou o nosso país. Dificuldades não faltaram nesse diálogo. Como lidar com as cores do Brasil, se a paleta do pintor estava repleta de tons pastéis? Toné reclamava muito dos trópicos. Para ele, o nosso céu era artificial. O verde das matas, excessivo. E o sol insistia em se movimentar o tempo todo, atrapalhando o trabalho do artista. Como resolver esse embate? Fundindo, na pintura, os dois mundos, sem cerimônia em alguns pequenos absurdos, pondo vacas na praia, marinheiros de aparência napolitana, e uma vila italiana no rio do século XIX. Ao contrário do que estamos acostumados a pensar, a missão artística francesa não foi um projeto político de Dom João VI. Os artistas é que pediram para vir trabalhar no Brasil. Que missão foi essa, então? A historiadora Lilian Schwarz dedicou oito anos de pesquisa a esse tema. E os frutos desse trabalho estão aqui, numa exposição no Museu Nacional de Belas Artes do Rio, e num livro chamado O Sol do Brasil. Lilian, é uma outra maneira de ver esse fato histórico, né? Você está invertendo uma perspectiva. É, na verdade, eu não estou dizendo que esse não foi um grupo importante para o Brasil. Até hoje, nós nos acostumamos a pensar no Brasil joanino e do século XIX, a partir da produção de artistas como Debreu, Toné, Granjano de Montigny. Mas o que uma nova pesquisa, uma nova documentação mostrou, é que foram os artistas que se autoconvidaram. Tratavam-se de artistas vinculados a Napoleão, e que estavam desempregados ou em vias de, enfim, ficarem sem emprego. Então, eles fazem um pedido, e a corte, só no último minuto, concorda com a vida. Agora, eu acho que tem um dado que é muito importante, que você trabalha logo no título do livro, quando você diz que são as desventuras dos artistas franceses na corte. Quer dizer, você já começa abordando a dificuldade, quer dizer, as particularidades desse encontro, desse olhar, dessa formação deles com os trópicos. Acho que a partir daí também é importante a gente... É porque há um desencontro total, um desencontro de objetivos. Esse termo missão foi um termo posterior. Não havia essa ideia de missão, que é um termo que vem de missa, da ideia de enviar, a perspectiva de que era quase um sacerdócio, que era quase religioso chegando. Existiam artistas no Brasil, mas o que existiam eram artistas que não estavam acostumados a lidar com essa corte. Esses artistas franceses chegam ao país, alguns deles, como Toné, têm uma formação ilustrada, são pensadores com um tipo de formação filosófica, e eles não conseguem ajustar as suas lentes. Primeiro, eles não entendem as cores do Brasil. Sobretudo, Toné, ele reclamava o tempo todo dos trópicos. Eles reclamavam da realidade, como se a realidade atrapalhasse a representação. A ideia é exatamente essa. Ou seja, para esses artistas que viam na natureza um mote para a idealização, para o ensino moral, acho que o suposto era invertido. Se a realidade não combina com a minha representação, a realidade é que se mude. É engraçado como o caminho do imaginário é um caminho tortuoso. Nós construímos a nossa imagem do passado e temos saudade de um passado que não existiu. Na verdade, essa é a lente do pintor, e no caso de Toné, um pintor miopia. Portanto, que desfocava a realidade. Então, vamos dar uma olhada nos quadros agora, para a gente poder entender exatamente qual era a miopia do Toné naquela época, e que hoje a gente fica tão encantado de poder ver de novo. Essa é a única tela histórica que o Toné fez no Brasil. A tela se chama D. João e Carlota de Joaquina passando em frente ao Paço da Boa Vista. É uma tela do Museu Nacional de dimensões maiores. Toné era conhecido como paisagista de telas diminutas. E ele aqui fez uma grande apresentação do Brasil. Podemos ver de novo que o céu do Brasil aparece como um céu bastante temperado, lembra um pouco transposto na tonalidade, porque são essas dificuldades que ele tem de tradução. Ao mesmo tempo, ele compõe um ambiente idílico, um idílio, como se fosse de novo uma arcádia italiana, com as vacas pastando no campo, ao lado de um riacho, de uma ponte que não corresponde geograficamente. Ele sacrifica a geografia, essa é a ideia. Eu sacrifico a geografia em nome da idealização. E o que é interessante é que o próprio artista se fez retratar no meio da cena. O Toné está aqui, junto com o escravo. Ele aparece em algumas telas, sempre disfarçado e sempre ao lado do escravo, como se ele quisesse, pelos detalhes, questionar a escravidão, ou seja, se igualar, se nivelar ao escravo. Ele aparece aqui cumprimentando o D. João e Carlota, ele se faz retratar com suas grossas lentes de miopia, e em toda a tela há uma negociação com o tema da escravidão. Há esse par aqui, Toné e o escravo, e esse par aqui, que é um branco e um negro que remam ao mesmo tempo. Então, qual é a ideia? Ou seja, ele, de alguma maneira, representa, nós temos aqui o passo da Boa Vista ao fundo, mas a cena fundamental é uma cena idealizada. Então, se ele pode ser realista nos detalhes, o conjunto da obra é uma obra moral e que mostra como, nesses trópicos, poderia surgir um projeto de civilização. Ao sair da França, Toné declarou Vou ao país cuja natureza muito me inspirará. Ele inaugura uma ideia vitoriosa no segundo reinado, a de que a nacionalidade brasileira se representa por sua paisagem. Mas, ao chegar aqui, se depara com a escravidão. A dificuldade em lidar com o tema aparece através da proporção com que os escravos são retratados. Excelente miniaturista, Toné os transforma em figuras muito diminutas e discretas no meio da paisagem. Eles estão sempre presentes, sempre trabalhando, em contraposição com os nobres, que aparecem sempre protegidos pela sombrinha. Devia ser a mesma sensação de calor que o próprio artista sentia. E a gente vê aqui a ambivalência desse pintor que vai contrastando o mundo do lazer, que seria o mundo dos brancos, e o mundo do escravo, que é o mundo do trabalho. Mas a natureza aparece como o quê? Como símbolo da nossa nacionalidade. Ou seja, se nós não tínhamos grandes catedrais, tínhamos imensas florestas. Se não tínhamos igrejas, tínhamos o quê? Ou palácios, tínhamos enormes cascatas. Então, essa é a ideia de que uma cascata bem vale um palácio. Você abre um dos capítulos do seu livro, Lília, com uma frase dizendo que um quadro é como uma janela para outra cultura. E quando a gente pensa isso em relação a uma missão artística, é realmente uma questão muito delicada, tanto politicamente quanto em relação à cultura. É um modo de ver que vai definir um outro povo, uma outra identidade de um país. É, porque é preciso pensar que uma tela é uma quadra, uma visada para uma outra cultura, mas toda janela, de alguma maneira, seleciona o olhar. Ela enquadra o nosso olhar. Então, é preciso que a gente consiga perceber qual é o enquadramento desse pintor. Não há olhar livre. Todos nós olhamos com as lentes da cultura. Tanto é que Toné, ele tem dificuldade de retratar a nossa sociedade e essa cor de tacanha que ele encontrou. Vocês vejam que esse Rio de Janeiro traz uma insolação que parece as telas que os espectadores podem ver na exposição, que são as telas italianas. Toné esteve na Itália e se contaminou pela luz de Roma. Por outro lado, aqui, vocês veem que tem essa ruína que mais parece uma ruína greco-romana e que, com certeza, Toné deu um jeito de colocar nessa paisagem. Então, aí estão as provas de como ele, de alguma maneira, misturava elementos, misturava convenções e traduzia a realidade da melhor maneira que ele podia. Mas era sempre uma tradução. Em 1821, o pintor volta a Paris. A experiência nos trópicos também o transformou e ele passa a se sentir estrangeiro em toda parte. E nas suas telas produzidas posteriormente na Europa, podemos ver brotar no cenário, como herança, uma estranha palmeira trazida do Brasil na bagagem. Essa situação do estrangeiro é uma situação absolutamente desconfortável, porque a gente acha que tudo é estranho, a cor, o tempo, o horário, a nossa situação social muda. E Toné foi um pintor melancólico, porque no Brasil ele não conseguiu ser um pintor brasileiro. Ele foi sempre um pintor francês e considerado um pintor francês. Ele se isolou, morou na sua propriedade da Tijuca, conviveu com outros franceses e outros viajantes. No entanto, e paradoxalmente, ele quando volta para a França, ele vai ser compreendido como um artista brasileiro. Então ele virou, de fato, um artista entre dois mundos. Toné não estava sozinho nesta paisagem tropical. Ele fazia parte do grupo de artistas viajantes, que aqui chegou em busca não só de novas paisagens, mas, sobretudo, de novos empregos. Com Toné estavam também o pintor Jean-Baptiste Debré e o arquiteto Grandjean de Montigny, todos a convite de Joaquim Lebreton. A professora de História da Arte, Vera Beatriz Siqueira, é uma pesquisadora da famosa Missão Francesa. Para o livro sobre a exposição no Museu Nacional de Belas Artes do Rio, ela escreveu sobre os trópicos como espetáculo. Debré e Toné acabaram se tornando figuras polares dentro disso que a gente chama de Missão Artística Francesa. Primeiro que eles vieram com atribuições realmente distintas. O Debré era um pintor de história e decoração, então ele era o pintor oficial, aquele que ia pintar as cenas históricas, mas também aquele que ia fazer a decoração da corte, para as festividades da corte, etc. E o Toné veio como um representante do Instituto de França, da Academia Francesa, para se dedicar à pintura de paisagem. Então eles já, até nos gêneros artísticos, eles já vieram com atribuições muito distintas, muito específicas. E o Toné passa um tempo muito curto no Brasil, né? Ele fica um tempo, depois ele se desentende com a morte do Le Breton, que foi quem trouxe os artistas franceses, né? Ele se desentende com os rumos da Academia no Brasil e acaba voltando para a França. E o Debré permanece 15 anos no Brasil. Mas acho que todos eles criaram imagens muito poderosas, assim, figurativamente muito potentes, né? Porque hoje, quando a gente fala da história do Rio, a gente fala desses artistas viajantes que registraram a cidade. Mais do que isso, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro é das poucas cidades do mundo, é a única que eu conheço, mas pode ser até que exista outra. Que o perfil urbano inclui a montanha, o mar, o encontro do mar com o céu, entendeu? Assim, a cidade, ela é representada pela natureza, né? E eu acho que isso foi uma construção muito feita, né? Que deve muito a esses artistas viajantes. Lauro Cavalcante, diretor do Paço Imperial do Rio, lembra outras contribuições da missão francesa para a arte e a arquitetura brasileiras. O arquiteto, Grandjean de Montigny, teve um lugar de destaque no cenário da época. E o que é interessante é porque a vinda do rei de Portugal, a gente suporia que o Brasil se tornaria ainda mais aportuguesado. Mas, ao contrário, né? Esses artistas franceses, eles influenciam muito a arte brasileira fazendo a Academia de Belas Artes. E o Grandjean, ele começa a adoçar o neocolonial, o neoclássico, a altos trópicos, né? Ao Brasil. Então, é fantástico também, porque, quer dizer, a maioria dos pintores, eles retrataram o Brasil com o olhar deles, com o olhar estrangeiro deles. Primeiro, esses franceses, e com o Brasil elevado à categoria de Reino Unido, começam a vir pintores de todas as nações. Para que você tenha uma ideia, o Rio de Janeiro foi a segunda cidade, apenas atrás de Paris, mais pintada, fotografada, no século XIX. Agora, o Grandjean é diferente, ele não tem só um olhar estrangeiro, né? Ele tem lá a formação dele, um olhar estrangeiro, mas tem a sensibilidade do clima, da cultura brasileira. Então, ele faz uma espécie de cruzamento entre o neoclássico, né? Da Academia de Belas Artes Francesas, e a arquitetura que nós chamamos de colonial brasileira. E isso resulta em prédios deliciosos, como o Solar da PUC, o Solar Grandjean, a Alfândega do Rio de Janeiro, né? Laura, o que você destacaria dentro do trabalho de Grandjean e a influência dele dentro da arquitetura brasileira? Olha, eu destacaria a capacidade que ele teve de adaptar estilos que eram utilizados na Europa a um clima tropical, né? E, de um certo modo, eu acho que ele lança o caminho que depois vai ser repetido por Le Corbusier para que haja uma reinterpretação brasileira de uma arquitetura europeia, né? Que é o que vai acontecer quando Le Corbusier trabalha com a equipe brasileira, o Oscar Niemeyer, o Luiz Costa. O Grandjean deixou discípulos, né? E as casas são, ao mesmo tempo, rigorosamente neoclássicas e deliciosamente brasileiras, parecem casas de fazenda. Em termos concretos, eu acho que o Solar Grandjean de Montigny é lindo, né? E é uma casa toda varandada, que tem uma entrada generosa, uma escada, como as casas de engenho brasileiras. e a casa França-Brasil, que antigamente era alfândega, foi projetada para alfândega, e que tem um interior dos mais bonitos e uma iluminação que vem direto do sol e é matizada por uns vidros, né? E que é dele, né? E que mostra um certo senso de monumentalidade, ao mesmo tempo de intimidade, ele vai mudando essas coisas. Então, acho que é uma grande lição, né? Tanto que os modernistas brasileiros o colocam como uma das suas linhas de descendência, né? Eles que odiavam o século XIX, odiavam o eclético e tudo, eles abrem a sessão para o Granjean. Olha, o Lúcio Costa, o próprio... O Lúcio Costa, sobretudo, né? Que era o ideólogo do modernismo, né? Ele diz que os modernos são uma evolução natural da linhagem, da construção no Brasil. E que houve esse hiato que eles consideram do período eclético, no qual só se citava coisas do passado e, às vezes, misturava todos os estilos num prédio só. A chegada desses artistas vindos da França criou um canal de formação de novos artistas, principalmente artistas brasileiros? Sem dúvida, porque eles fundam a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro e que é um canal de formação de artistas, né? E isso vai influenciar, quer dizer, vai dar uma leva de artistas. A outra coisa também, né, nesse terreno, que eu acho que ajuda a formar artistas, foi essa série de pintores estrangeiros que aqui vieram retratar o Brasil e o Rio de Janeiro em particular, né? Eu acho que houve, assim, várias tendências que foram incorporadas e o Brasil ficou menos provinciano de cara, né? Ficou mais cosmopolita, porque ele, como sede do Reino de Portugal, o Rio de Janeiro, como sede do Reino de Portugal, ele começa a ter contato no mesmo pé de igualdade com outros países, esses contatos que eram completamente interditados quando o Brasil era colônia. Agora, é interessante, porque a Academia de Belas Artes, ela forma artistas. No início, ela só faz pequenas exposições para eles mesmos, né? Porque o conceito de popularização de museu, na realidade, é muito recente, né? Ele é um conceito do século XX, porque antigamente os museus, vamos citar o Louvre, por exemplo, que é um dos principais museus do mundo, né? O Louvre era destinado a artistas para ver como é que os pintores, né? Faziam seus quadros anteriormente, no passado, ou então para pesquisadores que tinham que marcar a hora para ir visitar. Não havia essa ideia, né? De um museu como um grande centro para a população em geral. Que começou, estranhamente, mas na Inglaterra, no Victorian Albert Museum, que foi o primeiro museu, inclusive, a fazer uma grande cantina dentro dele, inspirado por um socialista utópico, o Evelineza Howard. E, no fundo, havia também um desejo de tirar as pessoas, sobretudo os homens dos bares, né? Que o alcoolismo na Inglaterra estava seríssimo, e o governo vitoriano começa a querer tornar os museus um lugar também agradável e uma variante para isso. E aí, isso foi evoluindo, né? Até chegar hoje o museu, praticamente, um cruzamento de shopping center, centro cultural, diversões, né? Como nós conhecemos hoje. Mas a importância deles lá, naquela época, já se dá aí. Sem dúvida. Quer dizer, eles começam um processo, né? De formação de artistas e de formar escolas, né? E, na realidade, o século XIX inteiro é por eles dominado, né? Até havia o século XX, havia algumas rupturas do modernismo, mas, mesmo assim, rupturas que foram possíveis porque as pessoas tinham aprendido as regras, né? Porque, para romper, é preciso também saber o que você está rompendo. E, na realidade, o que você está rompendo. E aí, o que você está rompendo, né? o que você está rompendo, né? E aí, o que você está rompendo. Legenda Adriana Zanotto